E para começar o quarto rodeio show cultural, a cidade de Alto Garças recebe essa dupla mineira que vai falar para a gente sobre um pouco mais dos trabalhos. Primeiro, uma honra muito grande receber vocês aqui na cidade de Alto Garças, Ícaro e Gilmar. Gilmar, boa noite para você, bem-vindo aqui no nosso programa. Boa noite, boa noite a todos. A gente é um prazer estar aqui nessa festa, né? Maravilhosa esse público aí, está esperando o nosso show. Muito agradecido a todo mundo que veio e saiu das suas casas. Uma quarta-feira para curtir o show com a gente, mas vai ser lindo demais. Não tenho dúvida, viu? Eu já assisti o show da dupla, sei do que a população vai ver. E a gente sempre vê vocês falarem da música M de Mulher com muito carinho. Eu gostaria que você explicasse para a gente o porquê esse carinho com essa música é tão importante na carreira de vocês. Boa noite para todo mundo. Então, na verdade, a M de Mulher é um presente, né? Quando ela entrou no nosso repertório, a gente não esperava que ela ia tomar a proporção que tomou. Porque eu costumo falar no palco que a gente faz música, mas a gente também faz música para reflexão, né? Música para botar a pessoa para cima. E a M de Mulher é uma música que faz isso, né? Que tanta gente sofre hoje por um relacionamento mal resolvido, mal acabado. E a gente esquece que mesmo acabando, a gente primeiro tem que gostar da gente, a gente tem que cuidar da gente, do nosso interior, para depois a gente poder amar outra pessoa. E a M de Mulher ensinou isso para muita gente, então a gente fica muito feliz com toda a repercussão da música. Acho que o papel nosso é esse aqui, né? Fazer música que toque as pessoas e que mude a vida das pessoas. E a M de Mulher fez isso. Então é um carinho muito grande, uma canção muito especial que despertou na gente o desejo de sempre gravar canções assim. Inclusive a gente gravou a CM primeiro no DVD que vai lançar agora mais para frente, que é uma música que é meio que continuação da M de Mulher. Então acredito que a galera vai curtir bastante, vai ser mais um xodô do Icarim Jumar com a M de Mulher. Bom, e a gente falando de feat, vem um feat tão esperado por aí. Amanhã tem lançamento. Falando de futuro, né? Como que está aí esse projeto desse DVD que vocês gravaram lá em Goiânia? Muitas canções bonitas, lindas nesse projeto. Amanhã a participação com o Guilherme, né? A gente já tinha combinado uma parceria, alguns projetos antes. Se nesse aí eles aceitaram, os meninos aceitaram, vai ser uma música maravilhosa, gostamos muito. Uma música bem pra cima, bem animada, vai gostar muito. Músicas românticas também que o Icarim Jumar sempre faz, tem nesse projeto. A galera pode aguardar que tem muita coisa boa aí. E pra gente fechar, eu gostaria que vocês dessem uma palinha pra gente aí, pra nossa população aqui de toda a região. Bora, dá que vai lançar? Pode ser. O que eu sei que logo, logo cê laga e logo, logo cê volta e me deixa de novo louco querendo você. E logo, logo eu te atendo e logo, logo tá tendo seu corpão moreno pronto pra me fazer sofrer. Oi, oi, oi.